Júlia, você viu a eleição pra presidente desse ano? Aham. Vai ser no dia 7 de outubro. Jura? Você nem tá prestando atenção no que eu tô falando. Isso é importante, sabia? Ah, quem liga? A gente nem pode votar. O que importa a nossa opinião? Você deveria se importar. O seu pai vota e você pode dar sua opinião. Afinal, eles que vão decidir o nosso futuro. Você não sabe de nada mesmo, né? Não importa quem ganhar, vai roubar do mesmo jeito. Política é tudo igual. Eles não tão nem aí pra nossa opinião. Nossa, como você é pessimista, hein? Se você continuar pensando assim, óbvio que não vai mudar. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Você viu que eles mudaram, né? Que antes era voto de papel, aí passou a ser voto eletrônico, agora colocaram uma tal de biometria pra fazer voto impresso. Arrumaram outro sistema de enganar o povo. Ai, ai, você não tem jeito mesmo, hein? Conversa com seus pais, tenta mudar sua opinião sobre isso. Acho que não vai adiantar muita coisa, porque lá em casa, tudo que eu escuto é que político é tudo ladrão. Olha, se realmente continuar desse jeito, não vai adiantar. Ai, você quer que eu faça o quê? Eu nem posso votar. Tá bom, você tem razão. Mas a gente tá falando sobre o nosso futuro, não se esqueça. Tá, tá bom. Eu vou pensar sobre isso, tudo bem? Mas agora eu preciso muito passar dessa fase, que você sabe, né? Futuro também, né? Ai, que isso aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.